Pessoal, para finalizar essa missão, vocês vão precisar entrar no bosque, né? E basicamente ela se resume na primeira tela, tá? Então o que vocês vão precisar fazer? Logo no finalzinho da tela, onde está o Espion, utilize o radar para fazer com que um Espur, acho que é assim que fala o nome desse Pokémon, ele desça para o chão. E aí você precisa jogar maçãs entre ele e aquela árvore, o Trevenante, para que eles se aproximem. Quando eles se aproximarem, jogue orbs de luz neles, e aí eles vão começar a interagir. Basicamente o Espur vai subir na mão do Trevenante. E aí esse é o momento de você tirar a foto, mas a foto ela precisa estar mirando no Trevenante. Beleza? Espero ter ajudado e valeu! Ok, tudo bem! Tchau, tchau. Tchau, tchau.